Olhando para o centro de alto rendimento e vendo o logo do Fujitsu parece-me absolutamente natural nós virmos para cá preparar esta equipa. Eu acho que a analogia entre a necessidade de preparação, de treino e de apoio a atletas para passar a um nível alto, muito alto e perfeito, a nossa equipa precisa dar espaço e vão aprender sítio melhor do que o centro de alto rendimento para o fazer. Agradecemos a oportunidade e o apoio e esperamos que esta parceria dure muitos mais anos.